Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Me chamo o Djavon Almeida, criador de conteúdo do Drone Xereta e hoje vamos sobrevoar um povoado aqui da nossa região que é o povoado Papa Farinha aqui de Limoeiro de Anadia, Alagoas. Para você que não conhece, vê o vídeo do começo ao fim e vamos para mais um voo mostrando aqui um povoado de Limoeiro de Anadia. Para você que não é inscrito ainda no canal, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para ser notificado de todos os vídeos aqui do nosso canal. Para você também que ainda não me segue lá no Instagram, me siga lá no Insta arroba Djavan Underline Almeida, que aí a gente posta sempre os links dos novos vídeos que vai sair aqui no canal, que saiu aliás aqui no canal e também por onde a gente está passando, fazendo vídeo. Vocês sempre vão se manter atualizados de todos os vídeos que a gente vai estar fazendo. Aqui vocês veem a L220, sentido a São Miguel dos Campos, sentido a cidade de Compalegre e também você vai direto para Maceió ou voltando, você vai lá para a cidade de Arapiraca e também de Limoeiro de Anadia. Vocês passam na entrada aqui, passam também ali onde tem aquelas estátuas, né? Sagrado Coração de Jesus, tem a entrada também ali de Limoeiro, que tem outra estátua. Vocês vão estar passando aí por todos esses locais. Galera, para vocês que não me seguem também lá no TikTok e Quai, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês. Me sigam lá, dê essa força, que lá tem muito conteúdo legal, tá? Para você estar visualizando. Tem conteúdos de cidades, de povoados também. Muito lugar lindo que eu já passei, que eu coloquei também os vídeos lá. E bom que lá você assiste na vertical. Para você que gosta de assistir no aparelho móvel, lá vocês vão assistir na vertical. Vocês vendo aí o povoado, é um povoado muito bonito. O pessoal aqui planta muita cana-de-açúcar ali na frente, né? Dá para ver várias plantações aí de cana-de-açúcar. E, gente, este povoado faz parte aqui de Limoeiro de Anadia. Outros povoados aqui próximos também, o povoado Papa Farinha, eu já fiz vídeos, tá? E, galera, vai aqui e confere toda a playlist aqui do Limoeiro de Anadia. Eu vou deixar na descrição também, para você que quer ter acesso. E para vocês que estão vendo esse vídeo, que quer ver uma máxima resolução, vai aqui na engrenagem do YouTube e coloca aí para a máxima resolução que vocês possam estar assistindo. Lá na frente tem o retorno, né? Para vocês voltarem aqui para a cidade de Limoeiro. E voltar também para o povoado Papa Farinha. Aí vocês vão vendo aqui algumas casas aí de povoado. Este povoado é muito bonito. E, gente, estou aqui hoje com o Mini 3 Pro, fazendo esse vídeo. É um drone do Felipe, tá? Do inscrito aqui do canal. Como vocês sabem, o meu drone, ele caiu. Veio ter um acidente aí. Para você que quer aí nos ajudar na compra de um novo equipamento para o canal, o link vai estar na descrição. Vai estar também em minha conta da caixa. Você querendo depositar, vocês vão estar depositando lá. Vocês vão me ajudar bastante aí para a gente estar adquirindo um novo equipamento aqui para o nosso canal. Olha só, galera. Vocês veem que a plantação ali de cana de açúcar, né? Chega a estar verdinha. Vocês veem também o reflexo ali das nuvens, né? Do sol passando entre as nuvens. Que fica muito bonito aqui. Nesse vídeo que a gente está fazendo aqui para colocar aqui para vocês do povoado Papa Farinha. Esse vídeo já tinha, outras pessoas já tinham me pedido, só que eu nunca tive a oportunidade de vir aqui gravar para vocês. E hoje, vim aqui uns compromissos e resolvi fazer esse vídeo aqui para vocês, tá? Seguindo aqui direto nessa direção, você vai lá para Arapiraca, passa ali no Cadós, né? Que é bem próximo aqui do povoado. E também passa na região ali, na entrada, aliás, de Limoeiro de Anadia. Vamos colocar o drone aqui para frente. Não quero que esse vídeo fique muito grande. Para vocês que estão assistindo, comentem o que vocês acharam. Se vocês passam por aqui com frequência. Se vocês conheciam o povoado Papa Farinha. E se vocês sabem da história desse povoado, deixem aqui também que eu fiquei muito curioso em saber por que o nome de Papa Farinha, né, gente? Deve ter alguma história bem engraçada aí por trás, né? Que tenha colocado o nome desse povoado de Papa Farinha. E, galera, lá no Instagram, está quase completando aí os primeiros 2 mil seguidores lá no Insta. Vão lá, sigam, dê essa força para a gente estar chegando aí nos 2 mil seguidores lá no Instagram. Arroba Djavan Underline Almeida. Caraca, tinha essa estradazinha aqui, eu vi uma casa lá na frente, mas olha a quantidade de casas que tem por aqui, galera. Quem imaginaria, passando ali na AL 220, que iria ter tantas casas aqui nessa estradinha, né, que dá acesso a este povoado, a essas casas aqui na frente, né? Acredito eu que faça parte também aqui do povoado Papa Farinha. Mas tem, cara, que coisa legal, né? Quem imaginaria, gente? Vocês sabiam que tem essas casas por aqui? Você que trafega aqui na AL 220 sentido, a AL 101, a BR 101, né? Que fica lá na cidade de São Miguel dos Campos, né? Vocês já vão ter a BR 101, que corta aí uma grande parte aí do nosso país, né? Vamos colocar aqui pra frente? Vamos colocar aqui pra frente e vamos vendo aí essas casas aqui do povoado. Vamos conhecendo o povoado Papa Farinha aqui, como você nunca viu uma imagem aérea aqui do povoado. E, gente, ali na frente tem um campo de futebol, tá? Tô bem ali próximo. Cara, eu tive, tive um... Nesse vídeo, gente, eu vou falar a verdade pra vocês, eu não ia postar, mas resolvi postar, né? Afinal das contas, esse vídeo aqui eu faço com todo amor pra vocês. E eu vim fazer esse vídeo pra vocês aqui e quase corro no problema, gente. Quase corro no problema, o cara chegou bem agressivo, pra conversar com a gente, né? E, cara, é muito desagradável, né? A pessoa ter esse tipo de conversa que eu tive aqui neste povoado, tá fazendo esse vídeo. E... Eu acho, né, galera, que antes da pessoa vir falar, né? Deveria primeiro saber o tipo de trabalho que a gente tá fazendo, né, gente? Aqui na frente já fica um outro povoado que eu já fiz vídeos aqui pra vocês. Tem aqui na playlist dos vídeos de limoeiro de Anadia. Tem aqui, é... Já este povoado que eu já fiz aqui. Que foi nesse povoado que me pediram aqui pra fazer um vídeo aqui do povoado Papa Farinha. Lá na frente tem uma outra estradinha que vai sair aqui na rodovia, né? Na L220. E... Fica também aqui próximo ao povoado Papa Farinha, né? Vamos voltar aqui. Vamos aqui pra frente, pra L220. E... Mostrar pra vocês aqui uma outra parte aqui do povoado. E também tem uma construção que estão fazendo aqui, tá? Que tá ficando muito top. E... Quero mostrar aqui pra vocês também nesse vídeo. Pra você que... Tá acompanhando o nosso conteúdo e conhece alguém que mora por aqui compartilha o link do vídeo. Compartilha o link do vídeo também pra aquela pessoa que tá fora que já morou por aqui mas hoje tá em São Paulo tá em outro estado foi em busca de melhorias, né? Compartilha aí que essa pessoa vai gostar demais de ver o povoado como tá desenvolvendo o jeito que ele está que... Sempre é bom, né, gente? A gente matar um pouco da saudade. Não matar ou aumentar, né? Tem aquela... Também que você pode aumentar a saudade vendo o vídeo. Seguindo aqui direto você vai lá novamente aí pra... Outras regiões como Arapiraca vai pra... O próprio Limoeiro de Anadia Cidade, né? E hoje tá acontecendo a Feira da Cidade É... Tá acontecendo no dia de sexta-feira, né, gente? Mudaram aqui a Feira da Cidade eu não sabia mas estão a Feira da Cidade aqui de Limoeiro pelo que eu vi tá acontecendo na sexta-feira passei por lá por uma parte da feira me corrija se tiver errado ou se tiver algum outro evento que eu não sei que teve essa feira que eu passei por lá deixem aqui nos comentários, tá? Aqui na frente você vê a placa indicando aqui o nome do povoado tá? Deixa eu baixar aqui o drone pra mostrar pra vocês aqui, ó tem ali o nome do povoado é... Papa Farinha, né? É... Indicando aqui nesta placa e aqui na frente tem esta construção que estão fazendo aqui no povoado que vai enriquecer demais aqui o povoado, né gente? Olha só deixa eu colocar o drone ali pra frente vocês vêem que estão fazendo ali, né? A parte de alicerce, né? Fazendo essa parte tá ficando muito bonita aí a construção e aqui na frente tem é... a placa ali indicando ali o nome aqui da construção qual a construção que estão fazendo deixa eu ajeitar aqui o drone mostrar pra vocês dá um zoom ali é uma creche, né? que estão fazendo aqui no povoado e seguindo aqui direto vocês vão pra outro povoado que eu já filmei e... vamos finalizar o vídeo por aqui, gente vamos finalizar o vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado de conhecer esse lindo povoado aqui da cidade de Limoeiro de Anadia um forte abraço aí no coração de todos fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser fui! Tchau Tchau